Um abraço do tamanho do Brasil, sejam todos muito bem vindos, hoje trazendo para vocês Chaos Legion do Playstation 2, se você for novo por aqui se inscreva no canal, ative o sininho para não perder as novidades, deixe o seu like, não se esqueça de conferir a descrição do vídeo onde tem a página do canal, compartilhe com seus amigos, bora conferir Tis the darkest Um abraço do vídeo 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 Um abraço do vídeo